Esse aqui galerinha é o monstro ciano no Rainbow Friends capítulo 2 Mas você já viu o monstro ciano na versão mutante? Pois esse aqui galerinha é o monstro ciano mutante Olha que legal! E esse novo monstro parece um dinossauro muito topzera E nesse vídeo galerinha eu vou mostrar ele pra você Então se prepara galerinha Porque você também vai saber onde encontrar o monstro ciano mutante E se transformar nesse monstro muito legal No Rainbow Friends capítulo 2 Bom galerinha e eu já estou aqui na noite do monstro ciano Primeiro galerinha vamos procurar aqui o monstro ciano na noite dele O monstro ciano que é muito legal galerinha E depois eu vou mostrar pra vocês como que o monstro ciano se transformou em mutante E aí né vamos pegar essa forma muito top do monstro ciano no Rainbow Friends Galerinha se você gosta da monstro ciano né velho que ela é feminina Deixa o like e se inscreve no canal Comenta aí galerinha Monstro ciano no Rainbow Friends Que eu vou deixar um coração no teu comentário Então bora lá aqui ó pegar os pacotes de açúcar né Porque a monstro ciano galera ela gosta de comer açúcar Cadê elas? Meu Deus o azul babão já está aqui atrás do Fábio Dark Mano o azul babão galerinha sempre é o mais chato de todos velho Ele sempre fica aqui ó atrás do Fábio Dark velho Ele não deixa nem a gente fazer o vídeo direito ó O azul babão Ainda tá... Ah mano ela ainda tá vindo atrás de mim Mete o pé Fábio Dark Mete o pé porque eu quero... Aaaaaaah Eita maluco O monstro amarelo Meu Deus do céu Mete o pé Mete o pé Mete o pé Mete o pé Vamos sair por aqui galera Vamos sair por esse lado Eita maluco Eu escutei o barulho da ciana galerinha Velho se ela já tá transformada em mutante Mano o ciano é mutante galera Tá muito legal velho E eu vou me transformar nesse monstro muito legal né O monstro ciano é mutante Cadê ela? Não está aqui Peguei aqui o pacote de açúcar E bora lá velho Eu quero ver a ciana aqui galerinha E depois vamos ver ela se transformando em mutante mano Se você ainda não viu Você vai ver nesse vídeo muito legal Cadê ela mano? Tá aqui dentro será? Tô na casa do roxo Cadê você roxo? Cadê você roxo? Ó Olha o roxo aqui galerinha Ele nem me pega ó Tu nem me pega monstro roxo Tu nem me pega Você é muito fracote Galerinha se você gosta do monstro roxo velho Comenta aí ó Tropa do monstro roxo Que eu vou te responder e vou deixar um coração No teu comentário Porque o monstro roxo É o meu monstro favorito No Rainbow Friends Então comenta Eita meu Deus Velho eu pensei que era algum monstro ó Comenta monstro roxo aí ó Tropa do monstro roxo Bora lá Ah Tá aqui ela galerinha Tá aqui a cena ó Tá aqui ela ó Tá aqui ela ó Ó ó Olha ela Olha ela mano Vamos entrar aqui dentro galera Tá vindo aqui atrás do Farmo Dark Eita maluco Olha só ela galerinha Que top mano Ai Vixe 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 Olha a boca dela velho Meu Deus do céu E esse monstro aqui galerinha Ela se transformou em mutante velho Mano Eu vou deixar galerinha Ela me pegar velho Pra gente ver ó Como que ela se transformou em mutante Galera Será velho Se eu ficar agachado Ela me pega aqui dentro hein Bora ver Bora ver Vou ficar aqui ó Vou ficar aqui ó Ó Ó Olha mano Ela não pega não galera Eu tô agachada Ai Vixe 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 Olha só Olha só Me pega Uaaaa Meu Deus do céu galerinha A Monstra Ciana é muito legal Então bora ver Como ela se transformou em mutante Bom galera Estou aqui ó Com a animação do canal Game Toons E é aqui velho Que ela se transforma em mutante velho E depois eu vou mostrar pra vocês Onde você vai encontrar essa forma muito legal Da Monstra Ciana mutante Foi assim ó Que ela se transformou nesse monstro muito legal Igual um dinossauro Olha só velho Dá play aí ó Deu play Beleza Olha o amarelo aí ó Olha a Ciana Eita maluco Olha só galera Ela vai se transformar em mutante agora Eita doido Mano E eu vou me transformar nessa forma aí galera Olha só velho Meu Deus O olho vermelho da Ciana Eita Uou Olha isso galera Que legal mano Eita doido Mano A Ciana virou um mutante Só que dinossauro Muito legal velho E eu gosto de dinossauro Né galera Se você gosta de dinossauro mano Deixa o like e comenta aí ó Eu gosto de dinossauro Vai amarelo Escapa Da Ciana mutante Olha só ela Meu Deus do céu Tem que pular ali mano Será que ele vai conseguir sobreviver galera Galerinha Meu Deus Olha só Passou pra lá Passou pra cá Pra outro lado Uou Ele tá escapando mano Cadê a Ciana mutante Cadê ela Mano Cadê ela Uou Olha ela galerinha Mano Eu vou me transformar Nisso aí galerinha E eu vou mostrar pra vocês Como que você vai se transformar Também Olha só velho A Ciana velho É igual o dinossauro mano E essa forma dela Galerinha Tá muito legal velho Olha só O monstro amarelo Tá tentando escapar Do monstro O Ciana mutante Vai amarelo Ah Vixe doido Mano Derrubou o amarelo velho Olha isso Meu Deus Vai cair aonde Eita maluco Olha Mano Ele caiu galerinha Na casa do monstro roxo Mas olha só isso aqui galerinha Ó Ó Cadê Aqui ó Aqui velho ó Presta atenção aqui galerinha Ó Presta atenção A Ciana mutante Tá muito top Olha só isso ó Vou parar bem na hora Ó Olha só De novo Tá aqui galerinha ó Essa forma aqui velho É a forma que eu vou me transformar agora E eu vou mostrar pra vocês Onde que você vai pegar Essa forma muito legal Monstro Ciana mutante Agora galera Vamos se transformar nela Bom galera Estou aqui agora No Rainbow Friends Roll and Play E olha só aqui galerinha A Monstro Ciana dinossauro Olha isso que top velho Galera Isso aqui mano É um espinossauro mano A Monstro Ciana se transformou Em um espinossauro Galerinha Olha só isso que legal velho Olha só isso aqui Que top E eu vou mostrar pra vocês Agora galera Como que você vai se transformar Nesse monstro muito legal Que é a Monstro Ciana mutante dinossauro Olha só a Jump Scary galerinha Se liga Olha isso ó Eita doido mano Ela solta galera Uma gosma verde ó Ó Ó Mano E essa gosma aqui galerinha É que transforma Todos os outros monstros Em mutante velho Então bora lá ó Porque eu vou te mostrar Onde que você vai pegar Essa forma Da Monstro Ciana E eu vou mostrar A sala secreta também Galerinha É do monstro vermelho Cabeça de tomate Então vamos lá pegar A forma da Monstro Ciana Pronto galerinha Já estou aqui ó Com a minha skin De Fabio Dark Vamos lá Porque eu vou mostrar Para vocês Onde que você vai pegar A forma secreta Da Monstro Ciana É mutante No Rainbow Friends Bora lá galerinha ó Basicamente galera Você vai estar aqui ó Nessa sala velho Onde tem ó Random Rainbow Friends Role Play velho Você vai seguir aqui ó Por esse caminho Tá vendo aqui ó Esse caminho Vai pegar pela aquela fogueira Aqui galerinha Bora lá velho Porque tá muito top E lá galerinha Tem a sala secreta Da Monstro Vermelha mano O Laboratório Secreto Do Monstro Vermelho Cabeça de tomate Tá vendo essa fogueira aqui ó Você vai seguir pra cá galera Pra esse canto aqui mano ó Do lado Do lado esquerdo né Do castelo aqui ó Bora vir pra cá Vem pra esse local galera E bem ali na parede velho Você vai encontrar Uma passagem secreta galera Uma sala secreta Que vai lá Pro Laboratório Do Monstro Vermelho Cabeça de maçã Olha só isso aqui mano Essa aqui galera É a porta secreta Olha só isso aqui ó Parece uma parede normal Galerinha Mas olha só Ó Tem uma passagem secreta Bem aqui mano ó Você vai entrar ó E você vai cair dentro ó Olha só aqui ó Olha só Olha só Tem um túnel mano Olha isso galerinha Velho É uma sala secreta velho Meu Deus do céu Cai aqui embaixo galerinha Olha só isso aqui velho ó Uma sala secreta galerinha E é do Monstro Vermelho mano É aqui galera Onde ele faz Os experimentos com os monstros Eita maluco Olha só Tem vários locais aqui mano Esse negócio aqui ó Pra fazer monstro galera E basicamente galerinha Pra você pegar Aquela forma do Monstro Ciano ó Você vai ter que vir aqui ó Nesse papel Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Tem dois papéis galerinha Que você vai ir até ele ó Deixa eu ver aqui Meu Deus do céu Esse papel aqui galera E você vem nele ó Você fica aqui em cima dele Beleza Vai nesse papel Depois você vai vir Nesse outro papel Que tem aqui ó Deixa eu ver se ele tá aqui ó Tá aqui ó Tá aqui galerinha ó Ó Vai vir nesse papel aqui ó Você só vai ficar em cima dele galera Nesse papel Naquele outro que eu mostrei E nesse aqui ó Pronto Catavral Você já vai tá desbloqueando Galerinha A forma do Monstro Ciano Mutante velho O dinossauro Agora deixa eu mostrar pra vocês ó O laboratório velho Do Monstro Vermelho Cabeça de Tubate Bora lá galerinha Bem aqui ó Bem aqui ó Vamos entrar aqui ó Vamos entrar Uou Cai lá embaixo Eita maluco Como assim Vamos descer aqui galerinha E olha só aqui velho ó O laboratório do Monstro Vermelho Cabeça de Maçã velho Meu Deus E a Monstro Red Tá aqui também galerinha Olha só isso velho A máquina de criar monstro Do Monstro Vermelho Cabeça de Tubate Eita galera Esse laboratório Tá muito legal velho Então galera E ó Depois que você pegou né Aqueles três papéis Que eu mostrei pra vocês Aí você vai vir nesse local Onde tem a forma secreta Do Monstro Ciana Mutante Pronto galerinha Cheguei aqui ó No começo do jogo né Onde você vai Spawnar Bem aqui nesse local Onde essa menina está velho E aqui galerinha Tem vários monstros Muito legal mano Olha só isso Tem o Purple Tem um monte de monstro velho E olha só o Green Olha o Green aqui velho Eita maluco O Monstro Verde Tá aqui velho Você vai vir até aqui galerinha Onde tem o Monstro Ciana Mutante Olha só o Monstro Fita Olha só ali ó A Red galerinha A Red Feminina Tá aqui também Olha isso velho Que top Que legal ó Vai vir até aqui E catavral galerinha Olha só aqui mano O Ciana Mutante Está bem aqui Nesse local velho Você vai vir aqui ó E já vai fazer A transformação No Monstro Ciana Muito legal Olha Ó pronto galera Já me transformei velho Agora eu sou a Ciana Mutante E aqui galera Tem até velho Os animatronics galerinha Do Blue E do Monstro Verde De Rainbow Friend E esse aqui né É a Ciana Bora fazer a Jump Scary Nesse carinha aqui ó Bora lá Mano Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Cadê Cadê Bem aqui ó Bem aqui ó Bem aqui galera Vamos botar a Jump Scary Nesse carinha ali ó Cadê ele Vixe mano Ele saiu Ah mano não Bora colocar aqui Nesse aqui galera Olha o Laranja também mano Ó Jump Scary Jump Scary Boa mano Ciana Mutante Muito legal galera Vou trazer outros vídeos Com outros monstros Muito top Pra vocês Trazendo o robô Galerinha Como que você pode Se transformar Então deixe o like Se inscreve no canal Porque vai ser no próximo vídeo Comenta aí galerinha Rainbow Fruits Capítulo 2 Que eu vou deixar o coração No teu comentário Então é isso É nóis Tamo junto Monstro Ciano Muito legal E fui